Centenas de integrantes do MST, Via Campesina e outras organizações fecharam hoje o entroncamento da BR-376 com a PR-445 em Mauá da Serra. Os dois sentidos estão bloqueados. A rodovia é a principal ligação entre Londrina e Curitiba. A manifestação deve acontecer o dia todo. Os integrantes do MST pedem aceleração da reforma agrária e apoio à agricultura familiar. E a mobilização ocorre simultaneamente em oito rodovias do Paraná. Em Cascavel, integrantes do movimento fecharam a BR-277. Logo pela manhã, os ônibus chegavam, trazendo os integrantes dos movimentos sociais. Eles se organizaram e interditaram a rodovia 277 e as marginais. O objetivo principal é prezar pela agricultura familiar. Buscar uma melhor qualidade de vida, né? Terra, moradia no campo, políticas públicas melhores. Que seja reconhecido o agricultor familiar, os movimentos sociais, desde o jovem, mulher, criança, uma educação de qualidade, melhorias de estrada, assistência técnica. Em Brasília, lideranças políticas e dos movimentos decidem em reunião uma resposta para as mobilizações. E o que definir lá em Brasília, os ministros definir, que vai definir a pauta nossa, vai atender a rentificação dos camponês, então os companheiros e companheiras retornam para os seus locais. Mas vamos ficar aqui até as duas horas da tarde, se não for atendido, então nós bloqueia de novo a BR. Um dos pontos críticos foi o trevo cataratas. A mobilização gerou transtornos e revoltas dos motoristas. Atrapalha, porque já estava fazendo uma escolta de presos para a PEC e agora estamos interrompidos aqui, as viaturas estão para trás aí. Não sei como vai ser para passar. Uma porcaria. Dez minutos que eu vou chegar a atrasar lá, eu vou cumprir uma pena. E agora, olha como é que está aí. Ah, é complicado, né, amiga? Tem horário em cliente, tem médico aqui e precisa ser complicado. É complicado, complicado, muito complicado. Tem horário em cliente aí, tem médico, tem horário em médico. Acho que devia ser um pouco mais consciente também, a gente tem respeito, só que acho que tem que ver os dois lados também, né?